Luana Piovani diz que segue com as brigas com o Pedro Scubi nos tribunais, na justiça, mas que pessoalmente os dois estão se dando bem. Aí o pessoal não entendeu. É possível isso, Fabiola? Então, a própria Pua Pio que falou, que mesmo, olha, ela mesma disse, é coisa de maluco mesmo. Ela falou que as coisas com o Pedro Scubi estão começando a melhorar aí, quando eles estão conseguindo ter um pouco mais de diálogo. Mas, na justiça, eles continuam em pé de guerra e a gente vai ver agora a própria Luana falando, quer ver? Olha, as coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Então, assim, os meus desentendimentos com o Pedro, atualmente, são só judiciais, né? No judiciário a gente tá que nem gato e rato, mas na vida pessoal a gente se conversa super bem, troca experiências, eu falo fica com Deus, bom treino, ele tudo de bom, um beijo, uma beleza. A gente parece dois malucos. Então, como é que pode isso? E ela disse que tá procurando namorado agora. É, porque ela... Tá solteira. Quem que aguenta namorar essa mulher? Sabe quem eu queria apresentar pra ela? O Johnny. É o Johnny. Ele continua invicto, né? Você já pensou a gente apresentar o Johnny pra Luana Piovani? A gente vai vir aqui pra Barra, pra Barra Funda. Ele é corintiano. Esse barulhinho é pro Johnny? Naquele filme, o casamento de Romeu e Julieta, ela é corintiana também, né? Ah, então pronto. Ah, não, não, ela é palmeirense, ela é filha do Barra Funda. Agora vem cá. O Marco Rica, que é corintiano. O Lombardi falou um negócio aqui. O Lombardi falou... Ela chegou e chamou a juíza. Não viu o que ela falou com a juíza lá? Ela tava brava com a juíza. Ela xingou a juíza. Ô, louco, meu. Bom...